Ferva alecrim com esta folha. Depois que fizer isso, você vai ficar surpresa. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um chá que vai te ajudar com a sua circulação sanguínea, eliminando riscos de desenvolver varizes e até mesmo trombose. Vai te ajudar também com memória fraca, fazendo com que você lembre das coisas de forma mais rápida e eficiente. E tem mais, vai melhorar bastante a qualidade da sua noite e te ajudar muito a equilibrar a sua pressão, principalmente se ela for baixa. E ainda tem muitos outros benefícios. Você já deve estar curioso, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. O primeiro ingrediente que vamos utilizar é o alecrim fresco, mas você pode utilizar o seco também, tá? Se não tiver o fresco, a quantidade é a mesma. Vamos utilizar aproximadamente uma colher de sopa bem cheia. Você gosta de alecrim? Como você mais o utiliza? Por ser uma erva extremamente aromática, muitas pessoas gostam de óleos essenciais, xampus e vários cosméticos para cuidar do seu cabelo e da sua pele por esse cheiro tão maravilhoso que o alecrim possui. Além de ser muito perfumado, ele também é muito poderoso. Essa erva atua como um diurético natural e ajuda a eliminar as toxinas prejudiciais no corpo. Muitas mulheres apresentam um inchaço abdominal em seu período menstrual e isso pode ser aliviado com o alecrim. Além disso, ele é muito conhecido por suas qualidades edificantes, principalmente em melhorar a nossa função cerebral. Ele é muito bom para estimular partes do cérebro que são responsáveis pela nossa memória, fazendo com que a gente se lembre das coisas mais fáceis. Também possui muitas propriedades que podem ser excelentes para combater o reumatismo e aliviar a inflamação e a dor causadas por essa enfermidade. O alecrim também é excelente para a nossa saúde capilar. Ele ajuda no crescimento dos fios. E se você possui cabelo preto, pode fazer o chá com essa erva e lavar seus cabelos com ele. Vai deixar uma cor muito mais vibrante e prevenir o envelhecimento deles, ou seja, o surgimento dos fios brancos. Aqui eu já tenho uma colher de sopa de alecrim, então vamos colocar nessa xícara. O nosso segundo ingrediente é a camomila. Essa que eu vou usar é a seca, mas se você tiver ela fresca, pode usar também a mesma quantidade, tá bom? A camomila é muito conhecida por seu poder relaxante. Ela ajuda a relaxar os nossos músculos por completo e dessa forma pode melhorar bastante a qualidade da nossa noite. A camomila também é maravilhosa para combater distúrbios intestinais e estomacais. Quem nunca aí ficou com uma dor de barriga e tomou um chazinho de camomila para aliviar? Teve um bom resultado, não é mesmo? A camomila é muito conhecida por ajudar a reduzir as dores abdominais e os espasmos nos músculos da barriga. Ela ainda é excelente para a nossa pele. Por seu poder adstringente, pode ajudar a reduzir a oleosidade da pele e também a eliminar algumas manchas causadas por melasma ou até mesmo as oleiras. Podemos utilizar a camomila também de diversas outras formas, como por exemplo, através do chá ou até mesmo o óleo essencial. O óleo essencial de camomila é excelente para melhorar a qualidade da nossa pele e até aliviar dores locais. Sem contar que ela tem uma ação cicatrizante maravilhosa, que pode ajudar a cicatrizar mais rápido alguns machucados. Vamos acrescentar também uma colher de sopa de camomila junto com o alecrim e o nosso terceiro e último ingrediente, que são as folhas de boldo. O boldo, muita gente não gosta por conta do seu sabor amargo, mas ele é muito poderoso, tá? Principalmente para cuidar da saúde do nosso fígado. É maravilhoso para estimular as funções hepáticas e ajudar a eliminar a gordura no fígado. Ele também pode ser excelente para combater o acúmulo de gases excessivos do nosso corpo e, dessa forma, aliviar vários desconfortos estomacais. Vamos acrescentar aqui duas folhas picadinhas junto com a camomila e o alecrim. Agora, nessa xícara com essas ervas aqui, vamos acrescentar água quente e vamos deixar esse chá em infusão tampadinho por aproximadamente 10 minutinhos. E o nosso chá já está pronto. Já se passaram os 10 minutos e agora eu vou coar esse chá. Pronto, agora eu já posso tomá-lo. Se você achar que o sabor do boldo ficou muito forte, você pode acrescentar um pouquinho de mel e beber o seu chá. O sabor vai ficar bem mais agradável. Como eu já estou acostumada, bebo assim mesmo, sem adoçar. Não tomo esse chá todo dia, mas o horário que eu tomo é sempre à noite, 10 minutos antes de deitar. Ele melhora bastante a qualidade da sua noite e, se por acaso, você comeu alguma coisa no jantar que te fez mal ou alguma comida muito pesada, esse chá também ajuda na digestão rápida. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!